O que é isso? O Rio, daqui pra cá, é sobre música popular. Tem livro sobre Fado, Osmonte, tem biografia da Amália, do Marcineiro, que aliás eu vi cantar. Marcineiro, sabia? Pessoalmente eu vi o Marcineiro cantando. Aqui é o Rio como cenário ou como assunto. É pela ordem cronológica. Começa com a descoberta, com a colônia. Aqui foi a capital da colônia, depois foi a capital do império português, inclusive. Aí depois vem os dois reinados da família do Tom Pedro, depois vem a república, etc. Então você tem tudo pela ordem cronológica. História do carnaval, da música popular, do futebol, da polícia, das imigrações, de tudo. O Rio de Todos os Brasis, esse é um livro extraordinário. É um grande intelectual brasileiro, carioca, e é também o mentor de um bloco, que sai todos os anos, todo ano no carnaval. É o autor descrito desse outro grande livro, que é Os Lusíadas, Na Aventura do Rio Moderno. É um livro sobre a imigração portuguesa no Rio. Essa parede é toda de imagens do Rio. São cartazes, são anúncios, são capas de discos. E tem uma característica, tem que ser tudo, tem que ser de 1960 para trás, tem que ter o Rio facilmente reconhecível na imagem, e tem que ter coisa escrita. Capa da revista Eu Sei Tudo, 1921. Essa aqui, Eu Sei Tudo, 1920. E é sempre o Rio. É engraçado como é uma grande predominância do pão de açúcar. Nessa época, o símbolo do Rio era o pão de açúcar. Hoje é mais o corcovado. Essas pastas pretas e vermelhas são matéria subflamenca. Todas essas revistas aqui. Tudo são revistas de final dos anos 50, começo dos anos 60. O Flamengo é muito mais importante para mim do que a seleção brasileira. É muito mais, nem se compara. Se o Flamengo perde, eu fico muito triste. Se a seleção brasileira perde, eu acho que deve ter 200 milhões de pessoas mais autorizadas do que eu ficar chateado, mas eu guardo essas coisas pelo prazer de guardado, na verdade.